Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a luta do Mugo contra o Suzano, a luta foi da hora, a luta foi bem pegada, eles estavam de punho de pedra, então vocês já estão ligados que vai vir compre sujeira né mano, compre sujeira de punho, compre do safado do Gil Gomes, então venha comigo, eu narrei a luta com a G e com o Odd, então vai ter comentário dos dois durante a luta também, então espero que vocês curtam a luta mano, obrigadão por tudo aí, quem assiste os vídeos, quem dá like e já comenta logo de cara, abração e até mais. Ô o Mugo se preparou hein, o Mugo se preparou hein, entra aí G, entra aí G, nossa vai começar G, vai começar, Odd, presta atenção aí, larga o sorvete, larga tudo, só vamos, caralho Suzano tá pro crime hein, olha o Itachi, olha já vi isso daí antes, ele vai confundir o punho, nossa já vi isso, nossa, é bem esperto isso, porque ele mantém o punho, é, mantém o punho sem dar escudinho né, Ah é, foi o Erkema, o Erkema fez isso? Ah tá, você não lembra que teve um nego que lutou contra o de o Gomes, ficou confundindo o punho, confundindo o punho e perdeu? Ah eu só lembro, mas é, é, o problema é a diferença de força né, que não adianta você tirar um de da jogada ali, a comp de o Gomes se mantém sem o punho, é, ela se mantém porque o punho é só para dar uma moralzinha ali, dá uma escudinha de barro e tal, mas a força da comp é do Narutinho. Tanto que o Gil Gomes acabou de ganhar, do Erkema lá sem o punho. Eu acho que a força da comp, dessa formação Gil Gomes aí, vem do Narutinho, eu acho que o pessoal é, fica cego ali por causa do Oxi. Cara, é ele, é ele que starta o comp pro Oxi, é ele que dá o maior dano, é ele né. Eu acho que o Narutinho é a chave dessa comp. É, pode ter certeza. Porque o pessoal, ele, ele toca fogo em todo mundo. Aham, ele que faz o Oxi tacar os foguetão dele. Então eu acho que o pessoal fica, fica meio cego ali na hora de ver, ver o Oxi ali na frente e fala, opa, esse Oxi safado aqui, vou levar ele. Ele é o main da Kombi. Nem é o Oxi, mas é o punho da mestre. Mas aquele Narutinho, naquela posição de ninjutsu ali, que o pessoal maloca ele ali no ninjutsu. leva um dano absurdo, mano. É, ou no ataque. É página, é página de diversão, mas é ninjutsu ali. Aham. Pra ele tá naquele canto ali, é ninjutsu. Ah lá, o punho fica sendo confuso, mas tipo, os outros ninjas cagam pra, pro punho, tipo, beleza. Tipo, beleza, tamo sem escudo do parça aqui, mas não resolve isso. Papai não vai dar escudo, mas a gente se garante com um K e meio de cura por turno. Porque eles têm cura própria, né? Tipo, nossa, é muito roubado. Tem. Tem. E até engraçado, porque a vantagem do Muga é que como ele não tem o Narutinho de quatro estrelas, o dele bate na linha, na reta ali, né? E não na boleira. Nossa, mas o Oxi... Ele não bufa o Oxi, assim. Sim. Hein? Ó, como assim? Tanto evento de Narutinho e o Muga ainda não tem, né? Essa é porque a Oasis não quer dar essa volta. Não quer dar, nem... É ilusão da Oasis. Sabe por quê, mano? Esse Narutinho é bom, primeiro, que ele não bufa o Oxi, e se tiver uma Sakura ali, ela vai tomar fogo, tá ligado? É, então, tipo... Isso é muito bom. E geralmente a Sakura fica só ali. Pior. A Sakura que mais deixa pra levar porrada, porque ela é o crime. Ó, o Oxi do Muga tá perdendo bastante vida, mano. Ele tá sem um escudinho bom ali. Mas também o Itachi já não... Quatro rodadas pra depois voltar, dar confusão até isso. O Muga podia ter esperado o Narutinho. Ele soltou o Narutinho errado. Olha, o Vini mandou morte ao Muga. Mas no quinto turno... Olha lá, no quinto turno, você tem as duas esotéricas. Não, mas ele soltou o Narutinho errado. É, ele soltou errado? Então não vai ter agora. Caralho, olha o dano disso. O foda é que não tem como. Ué, mano, por que que ele não tem as duas agora? Se ele soltou o Narutinho antes, como? É o que eu tô falando. Ele não tem como ele soltar... Ah... Entendi. Não sei agora, eu até não sei. Buguei. Nossa, conta aí. Porque se ele usa no terceiro turno... É. Ele tem que ter no quinto. Porra. Por que foi essa? Ou ele tá segurando. Ou será que ele esperou e segurou mais ainda. É, ele esperou e jogou no quarto, sei lá. Sei lá. Só sei que o... Tá preocupante pro... Pro Mugo. Eu acho que a falta de escudo tá dando trabalho pra ele. Agora ele tá... Puii não tem que... Puii não tem que levar combo, mano. É, então... Se o Puii não levasse combo, ele não tomava fogo. Do Itachi. Cara, olha o dano nesse Killer B, mano. Killer B vai solar o outro Killer B. Ele só vai dar fogo no combo. Fogo três rodadas. Olha, ele vai ter o Naruto agora. Olha lá. É, ele não tinha o Naruto mesmo. O B vai pro língua. Demorou pra usar. Vai nada. Não. Nossa. Esqueça que esse nego é forjado no escudo. Muito escudo. Parece que não dá dano, mas se tá dando dano, é que vai no escudo. Escudo de lixo. Mas esse Narutinho tá bom demais, porque ele tá atacando na frente ali. O Killer B é muito chato, mano. Tem que levar esse Killer B. É, o Killer B é chato. Olha, que a gente ficava triste quando pegava essa bosta no baú hoje em dia. É, o God. Ontem, o que eu notei ontem na luta do Mugo, é que sobrou... Contra o Ekima, sobrou o Narutinho do Mugo e o Killer B, eu acho. Aí, e do menino lá, sobrou só o Narutinho. Aí, o Mugo deu o Bi pro Narutinho e o Narutinho não deu muito dano. E ele viu que o Bi deu mais dano. Aí, ele soltou a esotérica do Bi no próprio Bi. Aí, o Bi terminou de matar o Narutinho. Tem mais tranquilo. O Bi dá muito mais dano nos Jinchuriki aí do que o próprio Narutinho, que é mais atacante, tá ligado? Não, não foi isso. Ele, eu acho que ele não deu pro Bi. Você falou que ele deveria ter dado pro Bi, mas não deu. Não, o primeiro ele deu pro Naruto. Depois, eu disse, ó, ele devia ter dado pro Bi que o Bi dá mais dano. Aí, depois, na outra rodada, ele deu pro Bi. Sim, ficou a Raposinha de 1 contra uma Raposinha do Cry. É, agora o Mugo vai ficar sem o Punho de Pedra dele, então, sei lá. Se ele tiver com aquela passiva de aumentar a resistência, ele vai perder agora e vai começar a tomar muito dano. Eu não sei qual passiva que eles estão utilizando nesses Punhos de Gil Gomes, mas se for aquela de aumentar a resistência e defesa, cara, aí o Punho vai ficar com a mesma resistência do Zan. É. Ué. Ó, vamos ver agora. Nossa, deu bastante dano, mano. É, aquele Tachi tá querendo ir pro Limbo, já. Aquele Tachi é um impacto. Ah, ele, em ataque, ele é uma desgraça, mano. Sinto o Lumei gravando escondido. Oi? Sinto você gravando escondido. Ó, louco. Escondido, mas mais caro do que essa gravação aqui. Ó, o Itachi confundido. Ah, agora não tem mais quem ele confundir, né? Tipo, vai tacar o Itachi de qualquer jeito. É, agora o Itachi é ruim. É, o Itachi agora vai ficar só pra dar... Buffar o Roxy mesmo, não vai ter mais função. Porque a função dele era parar o punho. Mas eu acho que, tipo, essa comp que o Suzano tá usando é boa se você pega um cara aparelho de força, mano. É que você perde muito dano não utilizando o Naruto. O dano da comp cai demais. Você vê que ele mal conseguiu dar dano nos três ninjas do Muga ali. ele se mantém só com aquela cura basiquinha, aquela cura natural deles. Esses caras aqui confiam muito no Itachi. Coffee, coffee. Eita. Essas diretas aí durante a luta. Não tive problemas até agora. Na verdade, eu tenho sempre um problema mais. Na verdade, o Itachi não tá sendo a parte mais forte da compra do Suzano ali. É mais o conjunto... Ele é um ninja foda. Mas ele é um ninja foda pra compras determinadas contra ninjas determinadas. Outro punho não funciona, cara. Ah, sei lá. Eu acho que... Até ajudou, sim. Mas o problema é a força mesmo. A diferença de força. Aos poucos. O que ajudou foi a confusãozinha, beleza. E aquele fogo ali. Mas se o Muga não tivesse tomado o combo, não tinha morrido o punho. Daí foda-se. É. A ideia foi boa de ficar tacando a confusãozinha lá. Mas eu acho que não ganha, não. É só o que ele faz nessa compra aí. Porque ele não dá status nos outros três ninjas. Então ele só vai servir pra bufar o roxo e confundir o punho. Sei lá. O que eu colocaria no lugar do Susano pra bater no Muga? O Muga pode continuar do mesmo jeito. Pra ele... Foi o Nagato. Nagato é a lei agora. Ainda mais agora que ele tá com a pagininha da sujeira lá. Ele pode investir nessa comp aí eternamente. Com a força que ele tem. Imagina fazer um saque e pegar o Muga com essa comp. Já dá uma vontade de morrer. O problema é agora que o Susano vai ter que pensar muito. E não tem outra classe que possa bater essa. Porque aí se você pensar assim. Ah, vira a garra. A garra, coitada. A garra não aguenta um peito do garoto. Vai tomar uma porrada da... Não, não aguenta o roxo, né? E não dá status. O roxo tá levando garra das águas muito fácil. Porque o que que você faz? Sacora morrendo ela no fogo. Você bota a garra das águas. Qual que é a ideia da comp? Você botar uma Sakura junto. A Sakura, coitada, ela se mata batendo. Ela se mata batendo. Então, tipo, não funciona. Mas é isso. Você sabia que a comp de câncer da garra mata a roxa no primeiro turno, lá na arena? Eita porra, vai começar, mano. Sim, mata o roxo no primeiro turno, tá ligado? Eita. Ah lá, levou... Ah, agora é Diogominho agora. Diogominho versus Diogominho. Diogominho com as posições trocadas. Eu nem queria descer pra comer. Versus Diogominho original. É, a gente vai perder a janta hoje, vocês tá ligado, né? A gente vai tomar sorvete a noite toda, sem janta, porque só vai dar isso agora. Eu não sei o que você usou no pensão, mas... Ah, sei lá, mano. Não faz muito sentido sem o pensão, beleza. Ah, vai ver, tipo, o Naruto tá num local aí, onde ele vai ganhar mais dano, entendeu? Do que ele botar lá atrás, sei lá. O Mugo tá usando que invocação? O Rei do Inferno, eu acho, né? É que aliás, ele não conseguiu usar. Ah, a Tartaruguinha. A Tartaruguinha, né? Porra, e o Rei do Inferno, cadê? Ah não, esquece. Não, deve ser o Rei do Inferno. Ah, não, eu confundi a Tortuguita, quem tava usando era o Godi Gomes. Porque o Rei do Inferno vai fazer uma estraguinha a mais, né? Aham. É, o Rei do Inferno é bom, porque ele vai conseguir dar dano no punho e matar ele mais rápido. Mas eu acho que não compensa, é igual, tipo, entrou o turno 2 agora. Não compensa usar os rox, entendeu? Acho que é legal segurar o rox mais uns turnozinhos. Nossa, parabéns, hein? Olha, usou um lagartão aí. Calango do... Em vez de esperar o Pia atacar, mano, ó, velho, ó, mano. Não, não tem problema atacar agora, sei lá. Não, mas pelo menos usava percepção. Olha lá, dá, dá pra pombar. Agora deu bom, mano, agora desligou a sair sim. É assim, você tem que esperar, entendeu? Pra ter os hits, certo? Olha o ódio dando as dicas aí de como usar Gil Gomes. Não, eu não, mano, isso é óbvio. Até o Buco sabe disso, mano. Coitado, o Suzano tem o Calango, ele tem o Camal do Camaleão, não tem o Rei do Inferno. Mas se ele esperasse o Pia atacar, dava certo. É a Gil Gomes de Cacher versus a Gil Gomes de Free. Essa comp... Nunca nem vi. É, tipo... Mas às vezes é a única coisa que você tem que fazer pra ganhar, né? Só que ele já perdeu. Quando ele deu preparada, ele já perdeu. Eita porra, ele focou direitinho, ó, o Narutão tá podraço de vida. Eu não sei se aquele Narutão ali tá trefinho, acho que no quinto turno vai passar mal. Não sei se... Deixa o Narutinho dele escondidinho. Nossa, pior que o Veneno não foi no Suzano. O bafinho foi nos três da frente, foi muito voley play, mano. No Suzano, o nome do cara é Suzano. Ah, é, então, no punho... É, no punho. Ai, caralho. Rapazão. É que eu não fui pra pai hoje, mano. Ó, quarto turno. Ah, ó, eu acho que seria legal se tivesse guardado pra poder jogar no quinto turno, os dois juntos, né? Seria melhor. Não é, mas é pra estancar um veneno ali. É, é bom que tá estacando o veneno, atacando o foguinho, não tem como o Suzano se recuperar. Doutor do São Joãozão. Num comba também, que o punho tá paralisado. Ó, o Narutinho que tava podre, que dê. Que dê o Narutinho podre. Não tá mais podre. Fala a posta aí, Lamey, fala. Ah, esse Naruto aí é o do Capiroto, mano. Já tá full life, já. Ele pega 2K a cada turno dele, cada vez dele. Se eu Lamey aí, ele ia usar a garra. Não ia, mano. Acabei de falar que a garra é muito ruim pra isso. Na gatinha dele, que parece cachorro cagando. Ô, meu cachorrinho lá, meu. Minha raposinha, ela tadinha. Ah, eu dou um Rasengan vermelho no povo, ela não tá lindando. O Lamey falou que ele vai pegar frag por frag aqui nessa roleta da Tsunade. Ah, vou. Já tô cachando aqui nessa... Nessa ilusão aí que a Oasis plantou nessa roleta. Essa roleta aqui vem de ilusões. De Naruto de Chakra. Eu acho que o Gil Gomes, na verdade, ele é um garoto propaganda da Oasis. Que faz todo mundo querer o Naruto Chakra pra poder tentar fazer a compa dele, tá ligado? E a Oasis bota o hate zero, mano. Pra poder, tipo, vai seus trouxas. Gasta na minha roleta aqui pra virar o Gil Gomes. Daqui a pouco o cara vai pegar... Sorte que, tipo, você... Eu acho que o Gil Gomes é patrocinado pela Oasis. Por isso que tem o Naruto 5 estrelas e, tipo, o Garoto Propaganda. Vai, divulga a nossa Naruto aí. Você foi o Garoto Propaganda do Gaara. É, eu fui do Gaara. Todo mundo tinha o Gaara, só mesmo você e eu e o PLL. Que notinha. Mas eu acho, mano. Ó, fica aí a dica aí, fica a dúvida aí no ar aí. Com certeza que eles vão dar um ninja tão bom assim, nível Sasuke Suzana aí nessa roleta aí. É um pilaço. Eu. Eu tenho certeza que vai sair. Mas eles ficam insistindo, mano. Em botar o bagulho, tipo, poder vender sonhos, tá ligado? Vender a ilusão de que você vai pegar o Naruto. Claro, tá certo. E quem que é a vitrine do bagulho? Quem que é a vitrine? Quem que é o Garoto Propaganda? É o Gil Gomes. O Gil Gomes, dimensão paralela, top 1 sempre. A galera fica, caralho, um dia eu quero ser igual o Gil Gominho aí, pá. Eu quero botar meu Naruto 5 estrelas. Aí o Asis vai, ó, toma a roleta aí, filho. Gasta na roleta aí que você vai conseguir. Um dia você consegue. Aí o ex-idiota vai todo gasta. Roda sete dias aí, grava vídeo rodando. E se fode depois, mano. Fica sem narutinho. Mas tem nego que nunca nem botou medalha aqui nesse jogo. No S42. Tem um cara que nunca nem botou medalha. Ele tem esse narutinho 3 estrelas. Ai, que bosta, mano. Das roleta passada aqui que eles davam. Esses caras aí é o futuro do Naruto 1, velho. Agora tá dando melhor pro Mungo, agora que tá sem o Itachi, porque tá combando. Lógico. Mas a diferença de força é absurda. E tem a diferença das táticas também. Aí é zoado. Uma luta espelho assim. Tática FC e Refine. É, conta muito a diferença de força. A diferença das coisas. E botar a mesma comp contra um cara que é mais forte que você, tipo, não é a solução, mano. Ao menos que você tenha algum diferencial. Tua tática seja melhor, seja voltada pra comp. Agora... Tá com veneno já é, não? É, tá com veneno nem... Mas espelho contra alguém mais forte não... Na teoria não funciona. O que ganha dessa comp é bem humano. Bem humano. Deve ser, sim. Mas o G pegou a referência, eu não vou nem estar, não. Eu não sei, eu não tô ligado. Explica aí, explica aí, porque eu tô... Eu tô perdidaço, mano. Vai ficar sim, vai ficar sim. Vacilo, ó. Vacila, vou... Com certeza meus inscritos vão me ajudar nos comentários aí. Quando você tiver off live, eu te conto. Tá, beleza. Meus inscritos vai ajudar, Fê. O vídeo vai chegar primeiro que... Meus inscritos não são aqui do server pra saber as coisas. Ah, não? Ah, vacilo. Nossa, 10k de dano, mano. Levou a raposinha. Olha, virou o narutinho do governo. Virou o narutinho de frio. A raposinha quando morre... Já, já a gente vai ganhar um baúzinho do Han aí, super legal. A gente vai tacar fumacinha no povo. Não vai ter mais buff aqui. É, vai tirar os escudinhos. Vai tirar escudinho. Vai tirar tudo. Vai tirar buffinho. Esses buffzinhos aí de 60% de resistência. Ah, coitado. Vai levar mesmo, senhor? Tem certeza? Esses rox aí se buffando? Esses rox aí se buffando por turno? Tem certeza que vai levar esse rox aí? Entendi, então. Ah, beleza. Esse killer bee aí? Killer bee? É sério que você vai levar um killer bee? Beleza, então, mano. Beleza, então. Olha o meu ran aqui, ó. Só tacar um massinho aqui, ó. O rox com 15k de escudo no primeiro round, é isso mesmo? É isso? Nossa. Ó, itapurra. Vai começar, mano. Itapurra. Ah, mano. Aí trollou. Aí trollou. Olha lá, o Mugo tá com aquela copa idiota. Compre lendária. Meu Deus, tá compre lendária. Olha isso como vai. Só pro trolo, mano. Porra, Mugo. E esse segundo movimento aí? E esse segundo movimento aí? Caralho, Mugo. Full set. Ô, louco, Mugo. Bota esse fim do melhor no segundo movimento aí, mano. Ô, louco, Mugo. Falaram que você tem 5, 10 e o resto é tudo 7. 5, 10 e o resto é tudo 7. Ô, louco, Mugo. Ai, caralho. Pô, se pá, o Mugo tá com os movimentos errados. Tá com o movimento errado. Ele só trocou os negócios. Ele só trocou os ninjas e falou, ó, dane-se. Ah, vou xingar o Mugo, só te dar guild. Xinguedo, é xingido, né? Ó, o Mugo foi ligeiro, hein? Parou o monstro da Sakura. Será que o Suzano tá estacando? Olha lá, o Mugo falou que o Mugo tá errado. Será que o Suzano tá estacando? Eu não prestei atenção, mano. Na lapada do Taki. Eu não sei não, mas deve tá sim. Ô, e esse Iruka? Esse Iruka aí. Esse Iruka aí. A melhor Iruka que você não critica, tá? Ô, agora ele vai dar aquela ESO matadura do Azuma. Que dá 200. Cada... 200. Dá 200. Ó, mas o importante é a lapada do Itachi, mano. Que mata é o Itachi, que mata é o Itachi. Pô, será que a Kombi funciona na raposa? Já quero, inclusive. É, o Bodo... Porque o Suzano tá confundindo o punho, tipo... O punho não conseguiu ainda dar os dois movimentos, porque quando ele consegue dar os dois movimentos do Itachi, nossa, esse... Ele vai pro limbo com esse punho de pedra aí, porque não tem como segurar a lapada, mano. Mas o Mugo tá mantendo ali, tá ligeiro. Ó, ó, ó. Mantendo a confusão. Ó o tronco, moleque. O tronco e o golfinho. Ó o tronco. Caralho, mano. É, eu sou uma pessoa feliz que tem um golfinho agora, você não pode mais me zoar. É verdade. Ah lá, ele tá... Nossa, ele tá se estacando. O punho tá se estacando, mano. Acho que vai dar bosta pro Mugo, mano. Vai dar bosta. O Mugo vai perder, mano, por causa do Suzano. Ele não toma combo. Tipo, ele tá foda-se. Caguei pra você aí. Me cutuca aí, me bate. Que eu nem digo. Me cutuca e me bate. O punho tá foda-se. Agora ele conseguiu, né? Agora é dois escudos. Mas eu acho que ainda não dá não, mano. Dá sim, velho. Calma aí. Vamos ver. Ah lá, ó. Não dá pra matar, não. Mas o que é importante é o Itachi não morrer. O Itachi do Mugo. Você acha que não vai morrer? Ah! Você acha que não vai morrer? Ah, não, Mugo. Ih, Mugo. Deu bosta, hein? Vou xingar o Mugo. Recuar, abandonar missão. Caralho, mano. Deu bosta pro Mugo, mano. Xinguei ele lá, Od. Mugo trolou. 20 anos de curso. 20 anos de curso. Não aprendeu ainda. Eita, olha lá, se o Malevano. Olha lá, se o Malevano. Ah, é o TLL, eu acho. Ah, não é o Malevão, não. Não tem lá quem é, mas... Não, mas é o Mugo, eu acho, sim. Não, o Mugo tá concentrado lá, mano. Ô, Alomei. Essa combo só passa rolo em mim e você, não, que nem conta, sabe? Mas é porque a gente tá uma combo, Gil. O Suzano foi ligeiro, ele botou o maluco e não toma. Ele não toma repelimento. Foi muito bom, mano. Ó, o Suzano veio pro crime, hein? Eu queria falar nada não, mas o Suzano... Olha isso! Tá bom putaço. Ele tá o crime. Então, tipo, deu muito bom pro Suzano agora, mano. Ele conseguiu reverter a situação. Crítica dele. Agora os buffs acabou tudo. É, acabou os buffs. Agora só aceita, porque a Sakura vai começar a dar a baleada ali. Que ele ir passando a faquinha da manteiga. Não tem jeito, mano. Só aceitar agora. Só que sem Itachi não clica, é isso mesmo? Eu quero jantar. Ô, cadê o Itachi do Mugo? Cadê o Itachi do... Ô, eu acho que o Mugo tá sem um ninja, eu acho. Eu acho. Ué, o Mugo entrou só com três ninjas. Ô, o Mugo foi sem um ninja. Ele foi sem um ninja, tá trolando. Nossa, deu bosta agora pro Mugo, mano. Eu queria dizer nada não. Mas eu acho que o Mugo vai voltar pro Gilgomes, vai voltar pro Garantido. Eu acho que o Mugo vai voltar pro Garantido, que a comp de Zoas não funcionou. A comp de Zoas do Suzano foi mais efetiva. Mas só a comp de Zoas do Suzano tá o crime também. Cara, aí foi muito boa, mano. Porque ele tinha tudo ali, a compre bem completinha. Porque ele tinha o Killer B pra poder dar dois movimentos pro Itachi. Ele tinha um punho que não tomava combo e se estacava. E a Sakura ali, né? Tipo, quando eu me liberar aqui, eu só vou curar três milhões de vidas e vou ficar full life. Aí, vai começar de novo, mano. Só vamos ver aqui. Ah, lá, ele botou semi-jugo-min. Olha o caminho, mano. Meu Deus. O que que aconteceu, mano? Lol, me explica aí, mano. Me explica aí, porque eu não tô entendendo. Oh, Ricardo Morte, aliado. Lol, mano. Me explica. Tô perdida. Eita, porra. Ele botou no Itachi? Ah, não, Mugo. Ah, ele errou o time, mano. Ele errou. Nossa. Perdeu um Itachi. Perdeu um bagulho. Calma, gente. Calma, que tem um Pain Humano na área. Aí, eu tô confuso. Não, eu confio. Eu confio no Pain Humano. Eu também confio no Pain Humano, mano. Eu tô no time do Pain Humano. Somos todos Pain Humano. Meu, o Pain Humano quebra as pernas de quem usa Itachi. Pain Humano. Eu vivi pra isso, mano. Oh, por que que hoje eu não deixei de gravar esse negócio, mano? Eu não sei, meu. É porque os caras colocam uma arma na sua cabeça e falam assim, ó. Grava essa porra, filho. Grava isso, não cê morre. O Pain Humano. Oh, por que que não põe uma corenai, mano? O Pain Humano? Caralho, filho. Tiraram o maluco do lixo, filho. Lá do meu lixão. Não, o Pain Humano. O Pain Humano dá confusão. Você ainda pode arrancar o golpe do maluco, hein? Ele ainda pode dar mais confusão. É, vai arrancar os chacos aí, filho. Ok. Oh, eu não sei o que pode acontecer nessa luta. Porque o Itachi do Mugo já tá peidando, já, mano. O Susano tá jogando certinho, confundindo o... O Mugo não pode ficar dando confusão. Por causa daquela porra ali. Porque vai ficar refletindo, né? Por causa do Pain Humano. É. Mas, tipo, era só não ter ido de Itachi, mano. Era só ter posto aquela porra do Roxy feito de o Gomes ganhar desse negócio. Ele acabou de ganhar duas vezes seguidas. Não tem porquê, tipo, tentar uma coisa nova pra poder fechar a luta, mano. Quer levar até a quinto round, caralho, essa porra. Eu quero jantar, mano. Quero jantar, caralho. Ai, caralho. O cheio da comida. Olha lá, filho. Vai morrendo a tapada do Pain Humano. Meu Deus. Ele vai morrendo a tapada do Pain Humano. Meu Deus, o Pain Humano vai falar o Itachi. Lol, mano. Mano, olha o Pain Humano causando o furô na dimensão. Sempre respeitei. Não é que eu critiquei o Pain Humano. Já vou dizendo aqui. O Punho tá confuso eternamente. Se for lá pra assistir a luta. Caralho, mano. Eu tô preocupado, mano. Eu tô rindo, mas tô rindo de preocupação, porque... De preocupação. Caralho, mano. A comp tá dando muito bom. Ó, o Narutinho vai levar o Killer Bee, pelo menos. Acho que ele leva. Aí, ó. E ele tá preocupado. Ele vai levar o Pain Humano, porque o Pain Humano é o God Tire da luta. Morri e fui substituído. Ah, o foda que o Pain Humano toma status, né, mano? Aí, cagada. Tipo, tomou veneno ali e já vai falecer no próximo round. Ele é papelzão. Não tem nada mais papel que o Pain Humano. Nem o Itachi tem um papel assim. Não, o Itachi não é, dependendo de onde que você deixar ele. E no humor que você deixa, tem que deixar ele em vida. Ó, o Pain Humano como vai. Caralho, mano. O Pain Humano causando um estrago. Cadê a discórdia? Agora o Mugo só tem o Narutinho pra bater, mas no próximo round ele vai dar mais uma biju e vai matar os caras no veneno, praticamente. No veneno, no fogo. E não vai dar pro nosso humano Suzano, não. Ih, já deu o veneno agora. Nossa, aí meou o rolê do Suzano, mano. Ah, meou, meou. Porque ele já vai virar morto, ó. Foi os tech que o... Que o maluquinho... Ah, não, Mugo. LOL, mano. Olha, não fica com a minha mente, véi. Ai, caralho. Nossa, ele conseguiu confundir, mano. O Narutinho. Cara, eu acho que o Suzano, na verdade, foi ligeiro. Eu acho que os melhores movimentos dele devem estar no segundo. É, eu acho que sim. Eu acho que ele cagou pro primeiro, tá ligado? Ele foi esperto. Bom, mas tá, agora não tem... Mas talvez você sabe que perde. É, se você sabe que perde, tipo... Pega o do primeiro, bota no segundo. Pelo menos o segundo, você vai ganhar, mano. A menos que você joga o Capucho, tá ligado? Você vai perder todos. Capucho ataca primeiro até... Com os ninjas que ficam ali sem usar do lado do... Aqueles que você pode deixar pra mostrar. Tem mais primeiro ataque, né, mano? Aqueles ninjas que ficam na mochila ali, né? Até aquilo ataca... Ai, caralho. Foi. Ô, Odd. Oi. Prepara aí pra poder finalizar a luta, mano. Tá quase acabando. Ah, não, Fih. Pera aí. Prepara. Agora. aí sim feio afinal tá ligado que vai ter você narrando o bagulho e qualidade sincronia qualidade para a luta de amanhã já vem todo mundo com a marmitinha de comida porque a gente vai demorar até 10 horas da noite eu vou trazer a marmitex direto da padaria da dona Vilma ali porque o bagulho vai ser insano 10 rodadas cinco lutas só vamos mano afinal vai ser foda naquele café em vez de dar parabéns ainda mandei assim eu não fez mais que sua obrigação é isso mesmo cadê eu quero assim são foda aqui com as faixas escrito com a foto do mundo fala que a sua obrigação